Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro Bom galera, mais uma vez aqui Na feira da Barganha de Sorocaba, pessoal Vamos ver se eu faço alguma caçada gamer Faz bastante tempo que eu não venho nessa feira, né pessoal? Então vamos ver o que mudou O que vai ter lá de novidades, beleza? E vou passar na banca do Gordinho, hein pessoal? Dizem que ele tá bravo comigo pra caramba Vamos ver qual vai ser a reação dele, hein? Bora lá! Tem caixa eletrônica aí no posto ou não? Eu acho que nesse posto, eu acho que não tem, viu cara? É, valeu É, valeu Contal, videogame aí, vocês tão vendendo? Aí ó Contal, quase 150 Quase 150 Tá funcionando certinho? Ai, certinho Certinho É, não é? Não é? Não é? É, quase 150 Tá vendendo junto do... Pro Kinect É, certo Eu vou ter no spot também Paral, é? Falta aí, valeu É aqui Eu quero não Verde? 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 Me desenho Verde? 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 O que é que vai vir? Eu sou da Microsoft O que é o nosso tio? Não se acredita porque ela entrou aquelas coisinhas daldidas na mão. Fiquei uma semana. Rapaz, inchou e incha. A minha mão ficou uma pipa assim, amor. Na brincadeirinha eu tive que ir lá e tomar justão. A gente tem que ir lá e dar o poder inteiro. É lá, mandou a mão. Não é o outro, né? É o outro. 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 Aqui, ó. Baixa a bola, né? Baixa a bola. O que é que tá o ciúme? Um por três, dois por cinco, quatro por dez. O jogo do PS2 tem, hein? O meu? Só nas duas bancas aqui do lado. PS2. Pé 2020 já, mano. Boa pet 2020. Boa pet 2020. Aí é a parte de fazer o negócio. Bramice, qual é três? Bramice, qual é três? Latão de barro é três. Vamos fazer... Você cortar a batata, você cortar... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É a cinquenta aqui, ó. Levanta na bola. Aqui. Você não achou, cara? Ó. Vai, vai, vai. 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 Vai voltar o frango aí, cara. Chega. Vai voltar o galo aí. Já comprei. Ah, ah, vai voltar. Vem e vai lá. Vai lá, boda aí. Togem 30. Não sei. Vou tocar o canalinho, Fela. Oi? Vai voltar o canalinho, hein? Essa é um fêmea, 30 fêmea e 80 fêmeas Tem coleirinha para mim dentro? Coleirinha de fita, Matheus? Coleirinha? Quanto? Está com 30 e 100 fêmeas? Vim dentro Ah, tem que levantar primeiro Música Música O garela do chão O garela da marina Tem que sair O alabaca O alabaca O alabaca O que você faz com ele, Pedro? Obrigado, nosso povo, velho. Ei, amigo, vou botar o jogo com o Sr. Rime. É seu o Sr. Rime? Onde está saindo? Você tem de ajuda? Esse daí que você colocou na mão, eu te faço R$150,00, o outro R$250,00. Com o Atari, ele? R$150,00. Ah, esse aqui é R$150,00 e esse? R$250,00, esse eu nunca fui usado, hein? E as fitinhas do Atari, hein? R$20,00, a de 4 jogos, R$30,00. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. R$150,00. Faz por R$10,00? Sim. Dá pra fazer. Quanto está o Dakitar, você falou? R$150,00. Tá funcionando certinho? Perfeito. Galera, já consegui essa relíquia aqui já, hein? Star Wars por R$14,00, pessoal. Eu vi lá no leilão que o meu amigo fez, saiu por 300 paus esse jogo, cara. É raro deixar da CC, ó. A minha história tá funcionando aí, ó. Ó, Star Wars. Esse monitor funciona, amigo? Funciona não? É, eu peguei pranato. Ok. Tô olhando lá. Valeu. Esse monitor funciona, amigo? Esse controle é seu, do videogame? É. Esse seu não, não? Tá tudo parado também. Galera, fui seco ali achando que era um 3D. Olha, cara. Era aqueles aparelhos da MET, mano. Puxa. O formato é parecido com aqueles 3D, uma manja. De gaveta lá. É isso aí, galera. Vamos continuar caçada aqui. Daqui a pouco vou lá dentro da fila da barganha lá, hein, meu? Vamos lá na banca do gordinho lá pra ver como tá. Se tem alguma novidade lá. Se ele tá bravo comigo ainda, né? Vamos lá, galera. Aí, galera. Quem eu achei aqui, ó. Meu amigo Marcos aí, das antigas aí. Esse aqui que tinha o Master System lá, hein, que eu conto pra vocês direto aí, ó. Dando um rolê aí, Marco. Como que tá a feira aí? Cheio, que é, filho. Cheio de atribuidade aí. Bastante coisa errada pra rolo aí, né? Opa. Só a vinha aí dá conferida na feira do rolo. É isso aí, galera. Vamos dar um rolê. Vamos ver se não acha alguma raridade, hein, Marco. Ah, com certeza vai achar, velho. É nóis. Mas ela não tinha postadoria, não? Não, ia se aposentar. Ah, jantar, hein, mano. Coitada, nem aproveitou então. Foi. Tem que se aposentar, Marco. Tem que se aposentar, que é quatro, senhor. Daí ela foi e eu derramei ela. Esse, velho. Começou a refuxar o outro, né? Sim, ó. Eu sou o refuxo da massagem. E ela dá barganha. Faz tempo que deve vir aqui, Marco. 20 anos já, né? Tá maior, né? Os caras falam, você não sabe se é ele. É ele que diz que é ele do outro shopping. É. Do Piero, né, mano? É. É, meu pai também, meu pai também, né? Eu queria ter esse negócio de ABC, filho. É? Meu pai faz tudo que me pareça e amanhã é isso, né? É, meu pai também, cara. Meu pai nunca fumou, nunca bebeu, né? É, me deu, o quê? Seu pai ainda fuma, né, Marco? Não pode perder. Para que você muda de aparelho. Oi, seu pai ainda tem... Oi, seu pai, 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 seu pai. Ó, que rápido ainda, cara. Tá vendo? O momento do robô? Ó, você fica assim, de cabeça, cara. Não, é, as capas estão no mesmo, são. Aí tá falando assim, O primeiro nunca tem, né? Você fez o do ABC. Obrigada. O robô, assim, gravar a instrução. Não, mas é. É uma coisa que é certa, né? Olha o gordinho aí, hein? Eita, cara. Faz tempo que eu não venho aí, mano. Pode gravar aí, ó? Citar ela pra galera ver aí? Hoje não dá, né? Hã? Opa, eu tô falando propaganda, graças a você, mano. Só sai fora da cena, só sai fora da cena. Vou mostrar os jogos aqui do nosso amigo aí. Março, né? 107. Mario 64 aí, ó. Zelda. Tem bastante ó, cara. Mega Man 64, ó. Nossa, carlinho. Ó, o Nintendinho. Esse é o Nintendinho mesmo? É o Crony, né? É o Crony, é bem tíssimo esse aí. 960. Xenpão, ó. Mega Drive 150. Super Nintendo, ó. Tá branquinho, tá zentinho. Xenpão. 64, 300 aí, galera. Vamos ver as fitinhas aqui de Mega Drive. Sitinha paralela. Quanto que é as paralelinhas? A M-T, né? A coisa final que é um pouco mais cara essa aqui. Joguinhos de Master aí, galera. A Master também caiu que é normal. Hã? Tem até MMX, hein? Essa é a MSX, né? MSX programado. Os Azul também caiu que é dos programados, tá ligado? É uma fitinha do outro console. E do Switch não tem nada, hein? O Switch tem um jogo ali, ó. O Video Odyssey. O Fudzine. Tá saindo 250. Vai Moura também. É, galera, ó. Zelda. E Rui. Ai, meu Deus. Vem bastante gente aí depois do vídeo lá? Tá, não. Vem pouquinho gente. É de favor, tá sem grana, né, meu? É. Acristo. Você tá fogo. Você vai lá com o teu locador lá? Eu vi lá. Olha essa aqui a hora, né, irmão. Eu levo umas coisas pra rolar. É, vai lá, olha pra fazer os outros lá. Eu vendo. Aí, galera. Olha essa aí na banquinha do Barça, hein? Tem que carregar as duas aí. Se precisar enviar pra vários outros. Tá louco. Tá com controle pra lá, também. É nóis. Isso aí vestir, eu vou dar de presente pro senhor. Da PGS, assim, ó. Dá uma olhada, tem dois pôster da hora. Pra que você gostar aí, doutor. Tá vendo? Obrigado. Viu? Foi dois, só tem aquele funcionário. Eu não tenho mais peça. Vendi pro meu colega. E aí, galera. Voltando embora aí, mostrando pra vocês aí a Feira da Barganha mais uma vez. Feira da Barganha de Sorocaba, pessoal. Aberto todo domingo aí das sete às uma hora da tarde, né? Então é isso aí, pessoal. Peguei uma relíquia aqui, pesquisei bastante coisa lá. Não consegui achar nada demais aí. Quase fui atropelado, que ainda pra piorar. Mas é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau.